Oi pessoal, olha aqui o grupo, o grupo escolar, ó, emeite doutor João Mendes Júnior, a turma aqui para o desfile, olha que delícia aqui no aniversário de Assis, que delícia, olha aqui, uau, que delícia lá com o cívico da nossa cidade, que delícia, 117 anos. Olha aqui, olha lá a cidade, olha o sol do Rio André. Assis, 117 anos, gente, nos meus cálculos, 1905, né, olha que lindo aqui o corpo de bombeiro, parabéns bombeiros, olha aqui o corpo de bombeiro, os policiais ali, olha que bacana. Muito legal, amo, amo tudo isso, amo o Brasil, amo o Brasil, amo, amo o Brasil. Bombeiros, e assim, bombeiros, parabéns. Bombeiros, parabéns, bombeiros, a todos, o Brasil inteiro. Bombeiros, parabéns. Bombeiros, parabéns. Bombeiros, parabéns. Agora! Olha os boizinhos. Olha os boizinhos. Vem aqui. Oi. Pode chegar perto dele, pode? Esse que pode. Esse? Esse que pode. Ota! O que vai ficar aqui, Oscar? Olha os boizinhos. Você manda com a mão? Pode. Leva assim. Olha os boizinhos. Olha os boizinhos, ouvi. É. Olha os cavalinhos aqui. Olha os cocozinhos. Gente, olha a maria fumaça aqui de Assis, olha, olha o vizinho ali, olha o vizinho. Isso aqui era pra táxi. Apenas o alívio, apenas o alívio. Apenas o alívio. Apenas o alívio. Apenas o alívio. Universário de Assis. Primeiro de julho de 2022, a turma aqui. Município inteiro. Apenas o alívio. Meu colégio. Ai, eu não soco. Apenas o alívio. Olha só, o pintar ficou bonito. O lugar escolar, o aumento de julho. Não sei se eu estou aqui, olha assim. Apenas o aniversário. 2022. Não, na rua não. Desde 1905. Né amor? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Música Felicia Tchau, tchau.